Oi, crianças, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Vamos estudar a página 23 a 24. Criar com Tangram. Vocês se lembram da aula do Tangram? Eu vou contar para vocês a história do Tangram. Um sábio chinês deveria levar um precioso azulejo ao rei. Quando ele estava quase chegando no palácio, ele se descuidou, tropeçou e caiu. Ao se levantar, percebeu que o azulejo havia se quebrado. Mas mesmo assim, seguiu até o seu destino. Quando encontrou o rei, contou sua jornada e admitiu que o azulejo havia se quebrado. Ao tirá-lo da mochila, percebeu, surpreso, que o azulejo estava dividido em sete formas geométricas. O sábio aproveitou estas formas e começou a formar imagens para descrever a sua jornada. Mostrou ao rei sua casa. Um camelo que viu no deserto. Monges que encontrou pelo caminho. Um barco no rio que atravessou. E a cadeia de montanhas onde ele caiu. O rei gostava tanto de figuras geométricas e de como o sábio contou sua história, que resolveu recriar as peças em madeira. E assim surgiu o tangrã. Esse é o tangrã. Ele tem sete formas geométricas. Dois triângulos grandes. Dois triângulos pequenos. Um triângulo tamanho médio. Um quadrado. E um paralelogramo. Com estas sete peças, dá para formar muitas imagens. Com as peças do tangrã da caixa de matemática, conseguimos construir imagens que lembram vários seres vivos. Aqui nós temos um cavalo e aqui um cachorro. Número 1. Página 23. Use as peças do tangrã e reproduza os elementos a seguir. Depois, desenhe nas figuras os formatos das peças que compõem cada uma. Então, aqui eu tenho um cachorro. Vocês vão pegar o lápis e fazer um tracinho aqui. Quando eu formo esse tracinho aqui, ele formou um triângulo pequeno. Agora vocês vão colocar um tracinho aqui, ó. E formou uma outra peça, ó. O paralelogramo. Agora vocês vão fechar aqui, ó. Por um tracinho aqui. Que forma geométrica é essa? Um quadrado, ó. Agora vocês vão colocar um tracinho aqui e formou um outro triângulo. Agora vocês vão colocar um traço aqui e formou um triângulo grande. Coloquem um risquinho aqui e formou outro triângulo grande e aqui o triângulo médio. Agora eu vou pegar as peças do tangrã e formar o cachorro. Olha que bonito. Ó. O triângulo. O paralelogramo. Quadrado. Triângulo grande. O triângulo pequeno. Um triângulo grande. E o triângulo médio. Olha que gracinha. Formou um cachorro. Agora nós vamos fazer uma árvore. A árvore é bem mais fácil, ó. Vocês vão colocar um tracinho aqui. Formou o quadrado. E os outros são triângulos, ó. Os dois triângulos grandes, o triângulo médio e os dois pequenos. Olha que bonito. Quadrado. Triângulo grande. Um outro triângulo grande. O triângulo médio. E dois pequenos. Letra C. Nós vamos fazer um coelho. Vocês vão fazer um tracinho aqui. Para formar um triângulo. Fazer um traço aqui. Para formar um triângulo grande. Vamos fazer aqui. E formou um outro triângulo grande. Esse pequenininho aqui, ó. Esse pequenininho aqui, ó. Para formar um triângulo pequeno. E aqui o triângulo médio. Façam aí os tracinhos. Ó. Quadrado. Paralelogramo. Triângulo grande. Triângulo grande. Triângulo médio. Triângulo pequeno. Triângulo grande. Triângulo grande. Agora sim. Um triângulo médio. E aqui o triângulo pequeno. Formou meu coelho. Um triângulo. Agora uma criança. Vocês vão fazer um tracinho aqui. Formou um triângulo grande. Vamos fazer um traço aqui. Formou outro triângulo grande. Um pedacinho aqui, ó. Só um pedacinho aqui, ó. Formou um triângulo pequeno. Aqui vocês vão fazer um tracinho, ó. Aqui embaixo formou o triângulo pequeno. E aqui em cima formou o triângulo médio. Ó. Quadrado. Triângulo grande. Outro triângulo grande. O triângulo médio. O triângulo pequeno. O paralelogramo. O paralelogramo. E o triângulo pequeno, ó. Formou uma criança. É muito legal o tangrã. É como se fosse um quebra-cabeça. Formamos várias imagens bonitas. Número dois. Na malha quadriculada, reproduz as formas geométricas do tangrã indicadas abaixo. Então, nós vamos fazer um triângulo. Ó. Quadrado. Paralelogramo. Aqui, ó. Eu comecei nessa linha, ó. E vim até aqui. Depois aqui. E aqui. Eu não fiz tão pequenininho, tá vendo? Agora aqui o quadrado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu usei cinco quadradinhos do lado de cá e cinco daqui. Porque o quadrado, ele tem os quatro lados iguais. E o paralelogramo, ó. Esses dois lados são iguais. E esses dois lados são iguais. Façam aí, bem bonitinho. Exercício três da página 24 será retomado nas aulas presenciais. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, meus queridos alunos. Tudo bem? Vamos continuar nossos estudos. Hoje nós vamos estudar a página 25 a 30. Letras e sílabas. Letras e sílabas. Hum, vamos lá. Página 25, crianças. Letras e sílabas. Você estudou que o alfabeto da língua portuguesa é formado por vogais e consoantes. Vamos relembrar quais são as vogais. Escreva-se no quadro abaixo. Ah, crianças, muito fácil. Quais são as vogais? Lembra da nossa primeira aula? Ó, A, E, I, O, U. Nós temos cinco vogais. Um, dois, três, quatro, cinco. E as outras letrinhas são as consoantes. Já vimos também que as consoantes e as vogais se juntam para formar as sílabas. Ah, e as sílabas formam as palavras. Veja no quadro alguns exemplos. Ah, muito fácil. Vamos construir a sílaba junto comigo? Como chama mesmo essa letrinha? B. B de barretos. Se eu pegar o B e colocar junto com o E, fica B. Fala comigo, crianças. B, o B com o I, fica B. B com A, Bá. B com U, Bú. B com O, Bô. Vamos ler? B, 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 Bú e o Bô. Como chama mesmo essa letrinha? C de casa do Carlos, né? O C com E fica C. Vai falando. C e o I, C e o I, C. C e o A, Cá. C e o U, Cú. C e o Cô. Vamos ler? C, 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 Cá, Cú, Cô. Como chama essa letrinha? De, 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 da, vi, do, da, miel. O D e o E, D. D e o I, D. D e o A, D. D e o U, D. D e o O, D. D, 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 D. D, D, D. D, 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 D. Estamos construindo as sílabas, né, meus amores? Como chama mesmo essa letra? F, F de Fernando, de Fica em Casa, de Felipe. O F com E, Fê. F e o I, FI. F e o A, Fá. F e o F, F e o F, F e o F, vamos ler? Fê, FI, Fá, Fú, Fô. Quem sabe o nome dessa letrinha? G. Fala comigo, crianças. G, G do Gabriel. O G com a vogal E, G. O G com o I, G. G com a H. G e o Gu. G e o Go. Vamos ler? G, 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 Gu e o Go. Quem sabe o nome dessa letrinha? J. É do João. É do... Da janela. Olha, o J e o E, G. J e o I, G. J e a, Já. J e o Ju. J e o Jô. Vamos ler? G, G, Já, Ju e o Jô. Como chama essa letrinha? K. O K e o E, Q. K e o I, Q. K e o A, K. K e o U, Q. K e o O, Q. L. Que levanta a língua. É da Laura. É da Lauriane. O L e o E fica Lê. O L e o Li. E o I, Li. L e A, Lá. L e o U, Lu. O L e o O, Lu. Construímos as sílabas, né, crianças? Ah, como chama essa letrinha? É uma consoante. M, fala comigo. É me. M da Má, mãe. De mão. De Mariana. O M e o E, Mê. M e o I, Mê. M e o I, Mê. M e A, Má. M e o U, Mu. M e o I, Mô. Mê, Mí. Má, Mú, Mô. Quem sabe o nome dessa letrinha? N e o N e o E, Nê. N e I, NI. N e A, NA. N e U, NO. N e O, NO. Vamos ler? N, NI, NA, NO, NO. Como chama mesmo essa letrinha, crianças? P, pedi, peteca, pedi, Paulo, da Patrícia, do Pedrão, da Priscila, como chama mesmo a outra? E o Paulinho, lá daquele texto, daquela poesia, lembra, crianças? P, P e o E, P, P e o I, PI, P e o A, PA, P e o U, PU, P, I, O, PO. Vamos ler? P, PI, PA, PU, PO. Como chama essa letrinha? R, arranha a garganta, né? É do RATO, é do RAFAEL, é do REAN. Ó, o R e o E, RE, R e o I, RI, R e A, RA, R e U, RU, R e O, RO, S. A letra mais bonita do alfabeto, porque é do meu nome. Cada um vai achar a sua letra. S e o E, C. S e I, SI. S e A, SA. S e U, SU. E o S e o O fica SU. Olha que legal. SE, SI, SA, SU, SO. Como chama essa letrinha, crianças? T, TDI, TATU. TDI, TA, INA. Olha, o T e o E. T, T, I, TI. T, T, I, A, TA. T, I, U, TU. T, I, O, TÔ. Vamos ler? T, TI, TA, TU, TÔ. Como chama mesmo essa letra, crianças? V, V. Fala comigo, meus amores. V, V e o E, VE. V e o I, VI. V e A, VA. V e U, VU. V e O, VO. V e o I, W e o I, V e o I, W e A, W e U, W e O. U, A, U, I, U, U, I, U e O. Como chamo? X é do Xexel. Lembra do Xexel? O nosso passarinho que mora lá no céu. Lembra do Xexel, crianças? X é da Xuxa. O X com E, Xê. X com I, XI. X com A, XA. X com U, XU. X com O, XU. Y. Y e o E. Y e o I. Y e A. Y e U. E o Y e O. Z e o E, Z. Z e o I, ZI. Z e A, ZA. Z e U, ZU. Z e o E, ZU. Construímos as sílabas. E com essas sílabas, nós podemos escrever as palavras. Crianças, página 26. Olha lá. Se juntarmos as sílabas, como chama? Vamos pensar, meus amores. Bô, o Bô e Cá. Se eu pegar o Bô e o Cá, teremos a palavra... Leia comigo. Bô, Cá. Ó, Bô, Cá. Veja a junção de outras sílabas e as palavras formadas. Ah, tá. Muito fácil. Como que eu leio? Quem lembra? Cá. Aqui só está o Cá. Ó, Cá mais o B mais o Ló. É igual. Forma uma palavrinha. Vamos ler, crianças? Cá, Bê, Lô. Olha lá. Cá, Bê, Lô. Como que eu leio essas sílabas, crianças? Bô. Aqui só está o Bô. Bô. Mais o Nê, ó, é Nê. O Nê é o N com o E. Mais o Cá é igual. Ó, Bô, Nê, Cá. Qual é a palavrinha? Bô, Nê, Cá. Vamos ler? Bô, Nê, Cá. Nossa. Quem sabe? Como que eu leio aqui, crianças? O M e o E. O M e o E fica Mê. Fala comigo. Mê mais o Nê. Ó, o Nê. Nê. O N e o I. Mais o Nô. Forma uma palavrinha, ó. Mê, Nê, Nô. Olha lá. Mê, Nê, Nô. Entenderam? Então, com as sílabas, nós vamos escrever as palavras. Página 27. Escreva seu nome. Ah, aqui. Eu dei um exemplo, mas vocês vão colocar o seu nome. A professora escreveu o nome do Davi. Olha lá. Davi, mas cada um vai escrever o seu nome. Escreva duas palavras que também se iniciem com as primeiras sílabas do Davi. Crianças, qual é a primeira sílaba? Dá, dá. Eu vou escrever duas palavrinhas que começam com o DÁ. Dá, DÔ. Olha lá. Dá, DÔ. Dá e o DÁ. A mesma sílaba. Outra palavrinha. Ai, que delícia. Dá, Nô, Nê. Ó, dá, Nô, Nê. Olha lá. Essas duas palavras começaram com a sílaba do Davi. Davi. DÁ, DÔ. DÁ, NÔ, NÊ. DÁ, NÔ, NÊ. Começou com a letrinha D. Termina com E. Só crianças. Esse exemplo é meu. Você vai fazer com o seu nome. Ah, e eu dei outro exemplo. Mariana. 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 Olha, a sílaba Mar. É o M e o A. Olha. Mariana. É para escrever Mariana? Não. Cada um vai escrever o seu nome. E no 2, escreva duas palavras que também se iniciam com a primeira sílaba do nome, do seu nome. Olha aqui. No nome da Mariana, qual que é a sílaba que inicia o nome dela? É o MÁ. E agora eu vou escrever duas palavras que começam com MÁ. MÁ, TÔ. Olha aqui. MÁ, TÔ. Olha lá. A mesma sílaba da Mariana. Olha. MÁ, TÔ. MAR. Olha lá. MÁ, MAR. Pronto, crianças? Três. Página 27. Consulte o quadro de sílabas das páginas 25 e 26 e escreva o nome dos seres mostrados nas imagens abaixo. Depois, separe as sílabas das palavras formadas. Crianças, eu vou fazer uma pergunta. Uma pergunta difícil. Não, não, não. Quem sabe o que é isso? É um cavalo. E a pergunta que eu vou fazer é essa. O cavalo é um ser vivo ou não é um ser vivo? Ah, eu sei que vocês acertaram. O cavalo é um ser vivo. Nós já estudamos o que é um ser vivo. Lembra, crianças? Então, nós vamos agora construir a palavra cavalo. Olha. Cavalo. Olha aqui. Cavalo começa com C. Termina com O. Cavalo começa com C. Qual é a letrinha que eu vou pôr pertinho para ficar Cá? Olha lá. É o A. Cavalo. Cá. Vá. Ó. Vá. Barulhinho do V. Cá. Vá. Lô. É o L. Lô. É o L. E eu coloco o quê? O O. Olha. Cá. Vá. Lô. Tem três sílabas. Agora, cada sílaba nós vamos colocar dentro do quadradinho. Ó. Cá. Aqui só está o Cá. Olha aqui. Cá. Vá. Lô. Vamos contar quantas sílabas tem? Um. Dois. Três. Três sílabas, crianças. Vamos ler. Cá. Vá. Lô. Copiaram? Vai fazendo, meus amores. Vai fazendo junto comigo. Pronto? Ah. O que é isso? Nossa. Que animal difícil. Ah. Eu lembrei. Lembrar. Eu lembrei. Isso aqui é um... É um camelo. E o camelo? Agora eu vou fazer uma pergunta. Difícil. O camelo é um ser vivo? Ou ele não é um ser vivo? Ele é um ser vivo, crianças, né? Nós já aprendemos o que é ser vivo. Nasce, cresce, se reproduzem. Ele precisa se alimentar, respirar. Todo ser vivo se movimenta. Lembram disso, crianças? Então, vamos construir camelo. Olha lá. Cá é o C. Termina com o. Cá é o C. O que é que eu coloquei pertinho? Para ficar cá. Uá. Olha lá. Cá. Cá. Mê. Mê. É o M. É da mamãe. Mê. É o M. Qual é a letrinha que eu vou colocar pertinho? Para ficar... Mê. Uê. Cá. Mê. Lô. É o Lê. Lô. Termina com... O. Muito bem. Construímos a palavra. Cá. Mê. Lô. Vamos colocar cada palavrinha no quadradinho? Aqui. Aqui só está o Cá. Olha. Cá. Mê. Lô. Pronto? A vaca. A vaca é um ser vivo também, crianças. Olha lá. Vá. Cá. Vá. Cá. Começou com... Vê. Termina com... A. Olha lá. Vá. É o Vê. Eu coloquei o... A. Olha. Vá. Cá. Duas sílabas. Vamos colocar dentro do quadradinho? Olha lá. Aqui está o vá. Vá. Cá. O que é isso? Menino. Mê. É o Mê. Aí eu coloco o E. Menino. Olha. Mê. Ni. Nô. Três sílabas. Rosa. Ai, eu adoro rosa. Olha lá. Rô. O R com O. Ró. Zá. Olha. Duas sílabas. Rô. Ró. Zá. Banana. Você gosta de banana? Bá. Banana. Começa com B. Coloquei o A. Olha. Bá. Ná. Ná. Bá. Aqui só está o Bá. Bá. Ná. Ná. Tem três sílabas. Um, dois, três. Observe as sílabas em destaque e em seguida escreva duas palavras que tenham essas sílabas. No início, no meio e no fim. Página 29. Olha lá. Lô. Lô. Nós vamos escrever duas palavrinhas que tem que ter a sílaba Lô. Olha. Uma no início. Lô. Bô. Cô. Lô. Má. 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 Tô. Tô. Má. Dá. E aqui, crianças? Como chama essa sílaba? Bô. Opa. Vamos circular, né? A sílaba. Bô. Olha lá. Bô. Lô. Tá no início, ó. Bô. Lô. Cá. Bô. Agora está no final da palavrinha. Início da palavra, final da palavra. Como chama? O cá. Cá. Má. Cô. Cá. Dá. O cá. Na cama. Está no início. E na co-cá-da. Está no meio. Como chama? Como chama? Pô. Pô. Má. Dá. Cão. Pô. Olha o pô. Vi. Vi. Dá. Pá. Vi. Ô. O tá. Tecoá. Tá. Tu. Olha que legal. Tá. Tu. Está no começo. Má. Tá. E aqui o tá está no final. Má. Tá. Junte as consoantes com as vogais e forme sílabas. Depois escreva palavras que tenham essas sílabas. Veja o exemplo. É muito fácil, crianças. O D e o E. Dê. O D e o I. Dê. O D e o U. Du. Vai falando? Du. D e a da. D e o do. Olha. Dê. D. Du. Dá. Do. Agora nós vamos escrever uma palavra que inicia, né? Com a sílaba. Olha lá. Dê. Do. D. 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 A. Du. Olha lá. Du. As. Da. Do. E uma com do. 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 Na. Pronto? Como chama mesmo essa letrinha? F. O F e o E fica? Fê. O F e o I. Fê. F e o U. Fú. F e a. Fá. F e o. Fô. Vamos ler? Fê. Fí. Fú. Fá. Fô. Agora nós vamos escrever uma palavra, né? Que inicia com a sílaba de cada pedacinho aqui, ó. Uma com fé. Fé. Ará. Uma palavrinha que inicia com fi. Fí. Tá. Fí. Tá. Ah, uma com fu. Futebol. Mas o futebol já está escrito na pochila, então não precisa copiar, crianças. Fú. Tê. Bó. Agora uma palavrinha que começa com fá. Pensa aí, meus amores. Ah. Fá. Cá. Olha lá. Fá. Olha o barulhinho do F. Fá. Cá. Agora uma palavrinha com fu. Fó. Cá. Fó. Cá. Pronto? Vai copiando, meus amores. A pochila tem que ficar bem feita. Pronto? Tarefa do dia. Página 30. Ah, eu vou passar uma tarefa. Ah, vou. Complete o nome de cada figura com as sílabas que faltam. Olha, isso aqui é do tangrã. Lembra do tangrã? Peixe. Está faltando um pedacinho aqui. Qual é a sílaba? Xê. Isso aqui é um gato. Olha, o gá já está. Você tem que pensar. barco. Qual que é o co? Volta lá na página e pesquisa. Casa. Olha o cá. Coelho. Vela. O lá já está. Vê. Pensa aí, meus amores. Crie uma figura usando triângulos e quadrados. Ah, muito fácil. Muito legal. Vai fazer um desenho usando as duas formas geométricas. O triângulo e o quadrado. Tchau, meus amores. Até a próxima aula.